Doutora Juliana Trigo, quais são os principais cuidados que a gente deve ter com os animais geriátricos? Primeira coisa, a alimentação. Tem que ser específica para a taxa etária, né? Para um animal que é considerado idoso. Depois, o local onde ele fica. Preferir sempre casinhas confortáveis, caminhas confortáveis, de preferência macias, porque o animal idoso sente mais dores no corpo. Assim como no frio, eles têm que ser bem protegidos do frio. Eles têm que permanecer em um lugar quentinho, com cobertor, com roupinha, porque sentem mais frio do que os animais mais jovens. Um outro ponto importante também é na hora do passeio. Não forçar caminhadas muito longas, porque a resistência é diferente de um animal jovem. Assim como também as brincadeiras têm que ser mais de leve. Tak. Legenda Adriana Zanotto